Todos estamos expostos a uma variedade de fatores ambientais estressantes que afetam a nossa saúde. Essa exposição aumenta o número de radicais livres nos nossos corpos. Radicais livres são moléculas com um eletrão desemparalhado em busca de outro eletrão. Eles vagueiam livremente pelos nossos corpos, procurando e destruindo as nossas células saudáveis. Apesar de passar despercebidos por muitos, os níveis elevados de radicais livres têm sido associados a uma série de doenças, incluindo diabetes, doenças cardíacas e câncer. Assim como o colesterol alto, eles são um sinal de alerta de problemas que estão para aparecer em breve. Ao passo que uma certa quantidade de atividade de radicais livres nos nossos corpos é normal, uma variedade de fatores pode levar a níveis inseguros. Uma dieta pouco saudável, tabagismo, stress, toxinas e poluentes no ar e na água. Na realidade, infelizmente, os culpados somos nós. Felizmente, existem maneiras de defender o nosso corpo contra os efeitos nocivos dos radicais livres. Os antioxidantes ajudam o nosso corpo a lutar e a se reparar de dentro para fora. Eles dão aos radicais livres o eletrão que eles estão à procura, estabilizando-os antes que eles danifiquem as nossas células. Aumentar o consumo de antioxidantes diariamente demonstrou ser capaz de reduzir o nível de radicais livres e promover uma saúde melhor. Obrigado. 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 Obrigado.